E aí galera, oi gente, hoje nós apresentamos a inauguração da loja Yodemaster no Shop Norte Londrina Você mora em Londrina? Mora numa cidade vizinha? Não deixe de vir conhecer a nossa loja Isso mesmo, dia 22 do set desse mês de julho estreia a melhor loja de todas Nela vai ter um monte de coisa legal que nós gostamos, olha, mostra reverso pra eles Tá bom, vou mostrar Você quer mais? Então venha conhecer a nossa loja e também tirar fotos com o Iferoz que é o nosso grande criador Isso mesmo, conto com todos vocês lá, esse dia a gente vai mostrar quem é que manda A gente vai pra causar mesmo, sabe? Nós tamo junto, família Conto com todos vocês Eu sei que eu posso contar com vocês Amo vocês Isso mesmo, me amo e junto com ele vai ter mais dois youtubers incríveis Fala rapaziada, beleza? Wolf aqui, eu quero ver a gente marcar a história desse shopping com a maior inauguração de todas E é isso mesmo, como o Wolf disse, esse dia vai ser muito divertido, porque vai ser histórico Uhul, vai ter um monte de gente legal lá pra vocês terem a foto de graça Agora o Wii vai mostrar pra vocês como chegar nessa loja que é dentro do Shopping York Vai Wii, mostra Você vai entrar pela entrada principal do Shopping, certo? Entrando você já vai ver a Floresta Encantada E quando você olhar pro primeiro corredor à esquerda, você já vai ver o que? A loja mais incrível de todas Isso mesmo, a super loja Yorkmaster E vocês vão ter 15% de desconto na inauguração Em todos os produtos da loja Todos, exatamente todos Vai ser no dia 22 desse mês, do mês 7 E vai começar às 2 da tarde, vai até às 8 da noite Então relaxa que vai ter tempo pra todos tirar foto, beleza? E vai ser de graça, não tem como ser melhor que isso No Shopping Norte Em Londrina Aguardamos todos vocês lá Amo vocês e bora pro vídeo E aí, vaca, mumu Tudo bem com você? Hum, hum, hum Hum, hum Muuu Ah, tá, entendi, tá Ó, vou dar um peixe pra você Tô aí, tô saindo Nossa senhora, pera Ó Que é essa merda aqui? Nossa, que legal, tem um negócio nela Nossa, é um chutinho Vou tomar, vou tomar Ah, já, já, já Caixa do gamba Do meu pai Pai Oi filho, oi, tudo bom? Oi pai Oi, o Ju, foi a beijinha Nossa senhora, rapazinho Tô com a dor de barriga De comer um peixe Que que, que, você tá comendo peixe? Assim, agora eu tô comendo maçã Ah, você não tá comendo o Darwin III, né? Não, esse ali é um peixe, pai, normal Não, não é o Darwin, não. Olha aqui, ó, pai. Nossa senhora, esse quadro eu acho muito bonito, não. Não, na verdade, o meu perfeito é esse que tá na nossa família inteira. Meu Deus, é que eu aqui. Ah, mas eu, na foto eu sou quase do seu tamanho. Tá muito legal, não tá? A gente teve que avistar no Photoshop pra você não ficar tão pequenininho. Ah, entendi, por isso que eu tô desse tamanhozão. Ô, pai, eu tomei uma poção. Como assim? Como assim? Que poção foi essa? Que poção foi essa? Ô, pai, eu tenho uma explicação. Como assim? Eu tava andando pela rua, a linha ali fora, na neve. Deixa eu ver. Quando de repente, pô, eu vi uma poção em cima de uma mesa. Aí eu tomei. Daí você toma uma poção que... Qual que era a cor da poção? Amarela. Ai, meu Deus, e a amarela, meu Deus? Se fosse rosa ainda dava pra tomar, mas agora amarela? Tava com gosto muito ruim, amargo. É, o dia tá com gosto... No começo parecia bom, docinho. Eu falei, nossa, que delícia. E, na verdade, depois, nossa, o pai só precisa ir no banheiro. Não vai ficar. Ai, eu acho que tinha gosto de casca de laranja, né? Ai, pai. Banheiro, banheiro, banheiro. Nossa, eu vou nem fechar a porta. Deixa eu fechar a porta. Nossa, senhora, meu Deus. Pega, pega. Nossa, foi por pouco esse. Pronto, pai. Não quer um leitinho aqui pra parar esse jogo? Então, pai, eu acho que o leitinho estaria bem. O leitinho é muito bom. Aí, toma um leitinho aí. Nossa, senhora. Ô, pai, você guardou meus brinquedos de volta, né? Ai, meu Deus, que cheiro. Ih, foi coisa feia que tu comeu aí. Tomou. Ai, ai, ai. Cadê? Tá, vamos. Pai, eu estava bem ruim, meu peço. Eu quero brincar com meus brinquedos. Brincar com meus brinquedos. Vem, vem cá. Olha só os brinquedinhos, ó. Pega, cadê minha caixa de brinquedos, pai? Ai. Então, né? Vem alguém aí. Aí, acabou pegando. Sabe, eu emprestei. Ah, beleza. Meus brinquedos, pai. Mas eu emprestei. Ele disse que ia trocar por um dia no parco de diversão. Beleza, pai. Se fosse pelo menos por 10 chocolate, né, mas não. Mas ele também deu sorvete. Deixa eu comer uma maçã. Nossa, que sorvete. Ai, eu quero sorvete. Ai, tá bom. Eu estava aguardando mais um pra mim, mas vou te dar pra também. Pera aí. Ah, beleza, pai. Agora você ficou amiguinho. Ô, pai, o que você fez de almoço pra nós? Ah, então, né? O almoço, sorvete. Nossa, sorvete brasileira de almoço. Eu gosto muito de almoço. Nossa, almoço de sorvete. Então. Ai, ai. Ô, pai. O dar vizinho vai vir aqui, o dar vizinho? Hum, dar vizinho. Ele disse que ia vir. Ele telefonou antes de você chegar. Mas não vai falar que você tá comendo peixe. Não vai falar que eu tô comendo peixe pra ele, hein. Não, ô, pai. Mas esse peixe é peixe mentira, pai. Sabe que quando o Darwin nasceu, ele era um peixe normal, né? Depois ele se tornou uma pessoa, né? Tipo a gente. Ô, 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 ô. Pai, deixa eu explicar. Que peixe é um peixe especializado em não peixe. Ah, que não é um peixe. Eu entendi. O que que seus amiguinhos da escola tão ensinando pra você? Rapaz, eu não sei. Ai, meu Deus, meu amiguinho. Vem, cadê o dar vizinho? Ai, eu tô ficando triste. Não vou fazer mais nada, não. Ai, ó, ó. Ô, filho. Quer ver a coisa nova que eu tenho? O quê? Olha, lembra que tu acha muito maneiro aqueles quadros lá em cima, né? Aham. Então, eu tenho um quadro muito mais maneiro pra te mostrar. Mentira que tem quadro de novo em casa. Aonde, pai? Aonde, pai? Aonde, pai? Olha, eu vou te contar um segredo, entendeu? Ó, prepara. Tava vendo aqui? Aham. Você nunca veio aqui, né? Você nunca brincou aqui por aqui, né? Não. Olha só aqui. Meu Deus. É um negócio secreto. Ó, esse quadro é de você ajudar-me. Sim, olha que da hora esse quadro mesmo, né? Ele tá muito da hora mesmo. Pai, você tem um computador. Computadorzão. Esse aqui pega tudo. Pega até Minecraft a 10 mil FPS. 10 mil. Nossa, eu joguei Minecraft só uma vez na minha vida. É muito difícil jogar pra mim. Ó, o pai. Nossa senhora. Espera, o pai, liga pro jarminzinho aí, por favor. Porque tá complicado, viu? Deixa eu ligar pra ele. Senhora. Ai, meu Deus, pai. Eu tô ficando muito difícil, pai. Mas não mostra pro jarminzinho. Não mostra pro jarminzinho essa varinha de pescar, entendeu? Por favor. Só, peraí. Aham. Alô? Alô, cadê você? Você não disse que ia vir aqui? Eu tô chegando, eu tô chegando. Ah, você tá chegando, mas você disse que vinha logo. Vem jarminzinho. Tô, tem uma varinha de pescar aqui. Ah, não, não, não. Não fala que tem varinha de pescar. Quieto. Tá, tô... Ué, pai. Vou desligar aqui. Por que que você acha que varinha de pescar só pesca peixe? Eu tô na porta, eu tô na porta. Ai, já tá na porta. Vem, vem, deixa essa varinha de pescar ali. Não, não mostra. Ô, pai, deixa eu explicar o negócio pra você. Varinha de pescar não pesca só peixe, pai. É, mas isso aqui é o que é mais usado pra pescar peixe. Tá, vem, vem, vem. Ah, eu tô aqui na porta. Jarminzinho. Nossa, eu tenho que contar um segredo. No pai tem um esconderijo secreto muito legal. Vem ver. Ah, deixa eu ver. Mas nem é mais secreto. Tem que... Dói aqui. Vem, 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 vem. Nossa. Ó, tem aqui, ó. Maçã, esse negócio que eu não sei o que faz. Meu Deus, pai, tu bota a f... Não, 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 não. Apaga, apaga, apaga. Apaga, apaga, apaga. Ai, não consigo, tá me queimando. Ai, 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 ai. Calma, 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 calma. Ai, pegou a senhora. É boa, pai. Ai, tô afogando. O que vocês estão fazendo? Ai, que coisa. Meu Deus, eu não acredito nisso. Vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Me dá mão aqui, me dá mão aqui. Vem, vem, vem. Aí, aí. Você quase destruiu o meu PC de... Eu vou te abrir esse negócio. Ai, eu vou te abrir esse negócio. Nossa, eu vou te abrir. O pai, olha esse negócio, bota fogo, eu não sabia. Ai, que coisa, isso aqui é um isqueiro, sabia? Não. É um isqueiro poderoso que bota fogo em tudo que tu quiser. Ai, espera aí, deixa o gordo lá em cima. Claro que eu não sabia, né, pai. Ai, agora a gente vai brincar um monte e vamos pra cidade. Nossa, olha, tem mais coisa ali atrás, ó. Se eu marco, meu pai me descaxiu. Não é? Tem uma varinha de pescado. Vizinho! Não, 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 não. Vizinho. Olha só, eu vou te falar uma coisa agora. Ferrou. Garvizinho, só faz uma coisa pra ti. Oi. Vamos almoçar daqui que o negócio vai ficar... Vamos olhar. Você tá de castigo, vizinho, volta pra cá. Não, 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 não. Pai, ó, pai, ó, pai, não ia ver esse negócio aí, não ia ver. Ih, sem ficar de castigo, pai. Volta, 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 volta. Vai ficar pra lá, vai. Vem. Pai, mas e meu sorvete, meus coisos? Pera, eu vou tomar meu... Pera aí que eu tenho que almoçar. Me dá um sorvetinho, eu quero comprar um sorvetinho. Almocei só que a um. Tá comigo com o shake aí, ó. Não, 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 é meu, é meu, é meu, é meu, dá, dá, é meu. Ih, ganhei. É meu. Nossa, que isso. Ah, eu queria pra mim. Não se preocupa, tava com muita fome, eu não almocei, garvizinho. Garvizinho, ele merece do castigo duplo, né, por causa disso. Não, merece não, a gente vai brincar. Merece sim, vem cá, vem cá, vem cá. Não, 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 tem que brincar, só de uma maçã pra vocês, garvizinho. Ó, o pai, vocês sabem que eu sou muito triste, eu não vou ficar de castigo, eu não. Vai, ficar de castigo agora sim. Eu não vou, eu não vou ficar de castigo, enfim, eu tô ficando muito, ah, eu não vou. Meu Deus, o que é isso? Ai, meu Deus. Meu Deus, ele tá pegando fogo, pega a água, deixa eu pegar. O que aconteceu com ele, o que aconteceu com ele, ajuda ele. O que é água, meu Deus, tem um rabo atrás dele. Ele virou um super gato. Nossa senhora, meu Deus, eu fiquei muito poderoso. Ai, meu Deus. Meu Deus, meu Deus. Ele tá pegando fogo de novo, e mesmo que a água não apagou o fogo ali. Ai, meu Deus, o que que é isso? O que que aconteceu? Super saiadinho. Ele tá super saiadinho, eu já vi isso em algum lugar, já, isso aí. Super saiadinho, o que que é isso? Espera, não, espera, meu cabelo, meu cabelo tá começando a crescer. E agora o cabelo dele tá pra cima. O que que tá acontecendo com você? Nossa, eu fiquei gigante. Olha a minha, nossa, eu fiquei muito poderoso. Filho. Ih, não vou ficar de castigo em nada. Nossa, eu vou brincar muito não. Qual que é esse produto de tinta de cabelo que vai rápido assim? Pai, isso aqui é a poção que eu tomei. Mas pai, não põe de castigo não, pai, eu vejo esse pescadinho. Vai de castigo sim, você fica pegando fogo do nada, vai pegar fogo na casa aí, vai. Nossa, eu posso ficar aqui com ele de castigo? Pode ficar, mas vamos ficar de castigo os dois juntos. Não, não, tu vai pra casa, não, 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 é verdade. Ai, tá bom, então, nossa. Ai, meu Deus, Darwinzinho, nossa, eu vou aprender o caminhão. Vai pra casa, vai pra casa, vai, vai, vai. Ai, tô indo, tô indo, eu não quero ir aí. Eu vou pro godoar com seu pai. Fica lá no quarto, fica lá no quarto, entendeu? O, 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 o vizinho. Vai, fica no quarto. Ai, tá bom. Agora, eu sou um coelho de rabo, né? Tenho um rabo. E meu cabelo é gigante, eu sou loiro e solto poder. Nossa, que legal, gostei muito disso. Agora, eu sou super saradinho. Ah, eu quero saber, eu não tô nem aí pra minha vida, entendeu? Não estou nem aí. Ó, é o seguinte. Ai, meu Deus, tá. Beleza. Deixa eu ver, meu pai. Pai. Tá, meu pai não tá aqui. Então, agora é a hora que eu vou chamar o darwinzinho pra vir aqui em casa comigo. Ai, meu Deus, como que voa? Como que voa aí? Ai, que eu tô saindo de novo. Não, eu sou imortal. Meu Deus, morre. Onde que eu tô? Ah, só faltava. Tô no caminho da serpente. Agora sim, lascou tudo. Vou andando, voando. Meu pai vai me matar quando ele descobrir que eu tô morto. Ai, ai. Boa aí, espero que tenham gostado do vídeo. Deixe o like, porque esse caminho da serpente vai ser longo. Sai da minha frente. Lá, lá, lá. Sozinho, sozinho, por aí.